Glória, o Senhor está nessa casa, eu já pude sentir o Senhor falar aos nossos corações hoje, tremendamente através dos louvores, Deus já me encheu essa noite, com a Tua presença já posso sair daqui glorificando e exaltando o nome Dele, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, nosso pastor presidente, por estarmos aqui para trazer a palavra, serei extremamente breve, mas vou falar aquilo que Deus mandou falar, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 24 até o 27, amém? Fácil de encontrar, Novo Testamento, amém? Fácil de encontrar, quem encontrou, diga amém? Então vamos ler, percebendo a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram outros barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus, à procura de quem? Entrando no outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegasse aqui? respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, que me buscai não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartai, 27 diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai marcou com o selo, amém? não desfazendo da oração do irmão, Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta palavra que já falou o meu coração, Senhor, fala a tua igreja nessa hora, Pai, nos usa neste altar, Pai, para transmitir a tua palavra, sou apenas um vaso de barro, Pai, mas o Senhor Deus é o autor, Pai, que está nesta casa para falar aos nossos corações, assenta aí, glorificando o nome de Jesus, queridos, amados irmãos, igreja do Senhor, nós vemos uma narrativa de João, que nos vai falar a respeito do pão da vida, daquele pão que alimenta, sacia, sacia as nossas almas, nós vemos o texto de João, capítulo 6, era a festa da Páscoa, aproximava-se muito os dias da festa da Páscoa, e era comum para o povo de Israel, já chegar dia antes da festa, eles chegavam um dia muito antes da festa, por causa das hospedarias, que se enchia muito rápido, e então eles aproveitavam a oportunidade, para visitar os seus parentes, para ir na casa de um, para ir ao templo, para ir às compras, e nesse meio tempo, era o quarto milagre, e o ministério de Jesus estava em evidência, era o quarto milagre de Jesus, e ele já tinha ali trazido os seus discípulos para ele, reunido os doze, e ele então estava fazendo a obra, levando ali o seu ministério adiante, e em uma dessas passagens, nós vamos ver agora, que o texto vai falar que uma grande multidão, aproveitou de estar em Jerusalém, perto da festa da Páscoa, eles foram conhecer Jesus, eles queriam saber quem era o mestre, porque o nome de Jesus já estava em evidência, Jesus já tinha feito alguns milagres, e aquele povo que chegaram ali para a festa da Páscoa, eles estavam procurando Jesus, e o texto que nós lemos vai falar que eles vendo, que ali do outro lado, os barcos dos discípulos já tinham partido, mas Jesus não estava nos barcos, eles pegam outros barcos, e vai para o outro lado do mar, eu quero já pregar nessa noite, nesse texto, queridos, não importa a circunstância, não importa a situação que estamos vivendo, não importa a luta que estamos passando, o importante é estar perto do Senhor, o importante é estar buscando, aquele que nos dá graça, que nos dá força, aquele que nos traz a paz, e o verdadeiro pão da vida, e nós vamos ver que o texto vai falar que eles se preocupam, porque Jesus não estava ali naquela hora, e eles pegam outros barcos, e eles vão ao outro lado do mar de Cafarnaum, sai da Galileia, e vai até Cafarnaum, a travessia do mar, e chega ali, do outro lado, eles encontram Jesus, porque eles não viram Jesus pegando o barco, e eles fazem uma pergunta, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus é uniciente, unipotente, ele sabe da sua dor, ele conhece o seu problema, ele sabe aonde está apertando esses dias, ele sabe a tua luta, ele conhece, então ele está na tua vida hoje, falando para você desta forma, não se preocupe, porque aonde você vai estar, eu também vou estar, aonde tu estiver passando, eu também vou passar, se é na prova eu estou junto, se é na luta eu estou junto, se é na tribulação, eu estou junto, mas não deixe o Senhor. Mas o interessante, pastor Jeff, é que lendo o texto, nós vamos encontrar três tipos, três grupos de pessoas, que chegaram do outro lado do mar da Galileia, nós vamos ver que, como eu falei, ia ser muito, extremamente breve, nós vamos ver que ali, haveria três grupos de pessoas, três grupos, eu encontrei nessa multidão, de mais de cinco mil pessoas, mais de cinco mil homens, fora, mulheres e crianças, ou seja, teria muito mais de cinco mil pessoas ali, uma grande multidão, foi o maior evento desde a história, o maior evento desde a história de Jesus, foi essa reunião, com mais de cinco mil pessoas, a hora em que Jesus aproveita a oportunidade, para falar àquele grupo de pessoas, que Ele era o pão da vida, que não compensaria trabalhar pela comida que perece, mas pelo pão que dá a vida, que é a vida eterna, Jesus aproveita a oportunidade para falar, olha, vocês me procuram, não pela comida, que não perece, mas pela comida que perece, porque eles estavam ali, atrás do pão e do peixe, e eu quero pregar nessa noite, nessa passagem, queridos, não importa, queridos, se na tua casa, ainda está escasso o alimento, não importa a situação financeira, nesses últimos dias, sabe porquê? Porque tudo aqui vai perecer, Pedro fala em uma das suas cartas, que os elementos ardentes se consumirão, tudo se destruirá, o importante é que no pouco nós estamos com Jesus, é que no pouco nós estamos glorificando, é que no pouco nós estamos exaltando, é que no pouco a glória do Senhor está nas nossas vidas, e nós vamos ver, queridos, que encontramos ali três grupos de pessoas, nós encontramos o grupo que estavam ali, que eram os espectadores, queriam só ver o milagre, queriam ver acontecer, queriam ver se realmente ia acontecer na igreja, se ia acontecer o milagre, queriam ver se o terno do pastor é bonito, queriam ver se a irmã estava maquiada, era o grupo dos espectadores, eles estavam ali para observar, mas nessa noite, nós estamos aqui para adorar, para glorificar, para exaltar, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E o segundo grupo que eu encontrei no texto sagrado, nós vamos ver que havia ali um grupo, dos verdadeiros necessitados, tinha um grupo de pessoas ali, que eles estavam ali, porque precisava de um milagre, precisava de uma cura, precisava de ser liberto, e é aqui que eu quero pregar nessa noite, nós estamos nessa casa, porque nós somos dependentemente das misericórdias do Senhor, precisamos nos libertar todo dia, precisamos estar preparados, sabe porquê? Porque em breve vai soar a trombeta, e só vai subir, só vai subir, você não pegou, só vai subir, aquele que escutar o suar da trombeta, aquele que está preparado, aqueles que ainda na luta, não deixou o Senhor, aqueles que ainda na prova, ainda glorifica, aqueles que ainda rastejando, chega nos pés de Jesus e adora. e nós podemos ver queridos, que esse grupo dos necessitados, era o grupo dos aleijados, dos coxos, dos cegos, dos que realmente carecem da misericórdia, e se nós formos buscar no antigo testamento, nós vamos ver, que nós somos, nós fomos separados, afastados da glória de Deus, destituídos da glória, e agora como os filhos, nós se aproximamos, pedimos perdão ao Pai, encontramos a graça do Senhor, a libertação de Pai, e chegamos perto do Senhor, aí o sangue de Jesus vem, nos purifica de todo pecado, limpa as nossas vestes, e agora, mesmo os aleijados, os doentes, os coxos, estão na presença de Deus, sabe por quê? Porque o Senhor nessa noite, Ele diz na sua palavra, eu não vim buscar o são, eu vim buscar aqueles que estavam perdidos, as ovelhas perdidas, da casa do meu Pai, e para finalizar queridos, para nós ir para o final, nós vimos aqui também, o grupo de pessoas, que estava ali para julgar, para fazer julgamento, das obras que Jesus fazia, e até hoje, pastor Jefferson, nós encontramos também na igreja, grupos de pessoas, que vem julgar, que o irmão não prega bem, que o irmão não louva bem, queridos, Ele não está louvando para você, Ele não está pregando para você, Ele está pregando a essência de Deus, existe aquele grupo, que vem julgar o sapato do pastor, que vem julgar o terno do evangelista divino, existe aquele grupo que vem criticar, mas nessa noite, os salvos do Senhor, vieram adorar, vieram glorificar, vieram exaltar, porque o Senhor é digno, de toda honra e toda glória, nós estamos nessa noite, para alcançar a cura, a cura da nossa alma, nós estamos aqui nessa noite, para adorar o Senhor, e alcançar a misericórdia, porque em breve, muito em breve, e já está muito perto, nós estamos aqui nessa noite, para alcançar a libertação, quebrar as correntes, as algemas que nos aprisionam, talvez se eu falar pastor, eu estou na presença de Deus, não, a Bíblia diz que fala, que aquele que não tem pecado, aquele se faz mentiroso, somos pecadores sim, mas nós somos santos, lutando contra o pecado, nós somos santos, lutando contra o mal, que está nessa terra, nós somos santos, que vai subir para a glória, com o Senhor, nós estamos aqui também, por causa da nossa família, porque a nossa família, é o bem maior, que temos nessa terra, porque o bem maior, que vai nos conduzir a Deus, é Jesus, nós estamos aqui lutando, para que as nossas famílias, também não sejam destituídas, que não sejam convencidas, pelo maligno, como estamos vendo, nos últimos dias, muitas famílias, se desfazendo, por causa do maligno, que está agindo, mas nós estamos aqui, para estruturar, a nossa família, com o poder de Jesus, Satanás não tem poder, nas famílias, da igreja Benézia, nós estamos aqui também, por causa do sangue, do cordeiro, é como o texto, que nós lemos, ele fala, e respondeu Jesus, na verdade, vos me buscai, não pelos sinais, miraculosos que viste, mas porque comesse do pão, e saciasse, aí ele dá uma resposta, para a gente finalizar, ele fala assim, trabalhar, não pela comida, que perece, mas pela comida, que permanece, para a vida eterna, a qual o filho do homem, vos dará, porque Deus, o pai, já, marcou, com o selo, eu quero terminar, pregando aqui, essa parte, quando o Espírito Santo, habita, num homem de Deus, numa mulher de Deus, num jovem de Deus, automaticamente, é selado, o selo, do Espírito Santo, é o selo, é a promessa, porque nós somos, herança do Senhor, corredeiros, da promessa, nós somos, geração eleita, um povo escolhido, uma nação santa, um povo, separado, e nessa noite, se você está ouvindo, esta palavra, pelo canal, é Benézio Oficial, eu quero te dizer, você foi separado, você não está perdido ainda, ainda há tempo, de reconciliar-se com Deus, e voltar a ser filho, da promessa, a herdar, o reino de Deus, por herança, porque o pai, já te deu, esta oportunidade, de herdar, o reino dos céus, e para finalizar, estamos aqui também, pelo trabalho do Senhor, porque Jesus, falou uma certa feita, que ele não estava aqui, para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade do pai, e nós estamos aqui também, é para fazer a vontade do pai, e para finalizar, a necessidade, naquela noite, pastor Jefferson, daquelas, cinco mil pessoas, era de comer o pão, era de ser suprido, mas foram surpreendidos, alguns saíram dali, realmente alimentados, pelo pão, que alimenta o corpo físico, mas muitos saíram dali, saciados, com a palavra que recebeu, porque melhor do que, o pão que sacia a carne, é o pão que sacia a vida eterna, melhor do que estar na matéria, é estar na presença de Deus, no Espírito Santo, e Jesus olhando, para aquela grande multidão, ele chama Filipe, já sabendo, que Filipe ia falar, e ele fala, Filipe, aonde compraremos pão, para essa toda multidão, ele estava provando, a fé de Filipe, porque ele já sabia, muito bem, que 200 denários, não dava para comprar pão, para todo mundo, mas ele diz, olha, há um menino ali, André chega e fala, Senhor, tem um menino ali, que tem cinco pães, dois peixinhos, traz esse menino, eu quero falar desse menino, ele foi seguir Jesus, ele foi a procura de Jesus, ele estava no barco, que atravessou para Cafarnaum, o interessante, é que para seguir Jesus, tem que estar preparado, não adianta, ter um nome escrito, no peito, e falar que segue Jesus, é preciso ter Jesus, não no peito, é dentro do coração, esse menino, estava preparado, ele pensou, muito bem, falou, olha, vai ser um dia, de jornada, muito grande, mas enquanto, eu não conseguir, falar com o mestre, enquanto o milagre, não chegar na minha vida, eu não deixo o mestre, e aqui nós vamos fechar, aquele, cinco pães, e os peixes, foram distribuídos, e o texto vai falar, que a hora que acaba, toda a alimentação, Jesus manda recolher as migalhas, e aquele menino, viu, que os cinco pães, se transformou, em doze cestos cheios, então queridos, que essa palavra, entre no seu coração, não viva, pela comida que perece, não viva, pelos bens materiais, não viva, por causa, que eu tenho uma casa, por causa, que eu tenho um carro, quando o Senhor, chamar para a glória, isso tudo, vai ficar aqui, isso tudo, vai ficar aqui, então, não indolatre, carro, não indolatre, casa, não indolatre, filho, mas adore, o nome daquele, que é todo poderoso, fica de pé, igreja, o nome daquele, 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 Obrigado.